Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por dizer que é um pouco lamentável que nós tenhamos passado uma parte da tarde em que os portugueses querem saber que medidas efetivamente vão ter de apoio a discutir se a culpa é de José Sócrates ou de Pedro Passos Coelho. É lamentável que PS e PSD tenham para dar aos portugueses uma lição de canal de história em vez de medidas sobre o futuro de Portugal e dos portugueses. É muito triste que discutam quem fez mais mal a Portugal em vez de possam discutir quem tem propostas para melhorar o futuro dos portugueses. É muito triste. Assim como é muito triste ver PS e PSD a discutirem pensões em que um governo cortou pensões como nunca tínhamos cortado, fruto da troika sem dúvida, e um governo socialista fez pior ainda. disse que não estava a cortar e estava a cortar com a mão atrás das costas. Por isso os dois têm responsabilidade pelo tempo que estamos a viver. E o tentarem passar a responsabilidade de um para o outro. Não retira a responsabilidade que os portugueses conhecem ao sistema político como um todo, que é homens e mulheres que trabalharam toda a vida, recebem 200 euros, enquanto outros recebem 5 mil e 6 mil e que sentem cada dia a perder poder em Portugal. Isso é responsabilidade dos dois. Só que não é só responsabilidade dos dois, mas daqueles que com eles aprovaram orçamentos do Estado e que agora aqui vêm dizer que a culpa é da direita. A culpa é da direita, Sra. Deputada Paula Santos. Não foi a direita que aprovou 6 orçamentos do Partido Socialista. Não foi a direita que viu pensionistas a perder valor e levantou-se ao lado do Partido Socialista. Não foi a direita que levou António Costa ao colo até ao momento em que estamos agora. Não foi a direita que destruiu Portugal, foi o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista que nos puseram no ponto em que estamos agora. E por isso, Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo que não há pior sinal para um debate, como aconteceu aqui hoje, em que o PSD traz a esta Câmara um debate sobre as medidas a apoiar a economia e proíbe todos os arrastamentos a esta medida e os debates dos outros partidos. Chama-se a isto medo do debate democrático e nós não aceitaremos esse medo do debate democrático. Por isso, e vou terminar, Sr. Presidente, por isso isto fica muito, muito claro. O programa que o PSD tem é uma mão cheia de nada. O programa que o PSD teve é um nada com uma mão aberta. O que temos para Portugal é um abismo em que os dois maiores partidos nos colocaram. E há um abismo em que nenhum deles aceita essa responsabilidade. Os portugueses têm que ter outra alternativa, porque a lógica de perder atrás de perder, de perder e perder cada vez mais, tem de acabar em Portugal. E é esse sinal que nós queremos dar, de que é possível, sem os conluios que outros fizeram com o Partido Socialista e com o que outros tiraram aos pensionistas e aos trabalhadores, fazer diferente. E é esse diferente que nós queremos fazer. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto